Senhoras e senhores, com vocês, a TL Comedy Club. A TL Comedy Club, o podcast de comédia da Atlântida, a casa da Atlântida, agora pra falar de comédia. O novo podcast da Rede Atlântida, semanalmente, nos seus streamers, Spotify, Apple Podcast, Deezer. Léo Oliveira, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo também aqui do Rafael Gomes. Direto e reto, esse podcast tem só uma regra, ele tem 20 minutos de duração. E nada mais. Nem mais nem menos. Assim que der 20 minutos, então eu tô ligando o cronômetro agora. Quando der a luz vermelha, sai. Acabou. Não tem pergunta, a última pergunta não tem nada. Tem que sair na palma aqui ou não? Tem, tem. Combinado? Tem que sair na palma. Léo Oliveira, apresenta, por favor. A gente chamou o chefe pra fazer as honras da casa. Mas é um cara que entende muito de comédia. Porque não tinha como não estrear com o Alexandre Ferreira. Não tinha outro cara pra estrear, isso? Não tinha. Não tinha outra pessoa, deixa ele me chamar. Para com isso, para com isso. Seja muito bem-vindo ao Ateli Comedy Club, muito obrigado. Parabéns pelo novo momento aí de podcast sobre comédia. Que é um pouco da nossa vida, né? De nós três aqui, inclusive. E principalmente atuar, há quantos anos tu trabalha com comédia? Tu trabalha com comédia desde 1992, 93, quando... 94, eu acho, que o programa X estreou aqui na Atlântida. A Atlântida precisava se reposicionar no mercado com a chegada de uma rede via satélite chamada Transamérica, que apresentava um programa de comédia chamado Café com Bobagem, se não me engano. Isso, Café com Bobagem. Entre outros, na sua programação, na programação da Transamérica. E aí a Atlântida precisava se posicionar, né? Nesse novo, nessa nova... Enfim, nesse campo, né? Que é o entretenimento. Tocar música já não era mais suficiente pra uma rádio. Tinha que ter outro tipo de conteúdo. E o melhor conteúdo pra entretenimento é o humor. Então foi aí que começou o programa X, com um baita elenco de comédia. Escova, um dos maiores comediantes, um dos caras mais engraçados deste país. Fazia com o Faustão e com o seu parceiro Tatá. A dupla era Tatá e Escova. Ele fazia com o Faustão, o Perdidos na Noite, na Bandeirantes. Daí tínhamos também o Heron Felipe, que já era um grande imitador, um grande comediante. O Heron Felipe fazia o Papael, um dos maiores personagens da história da Atlântida. Tinha também o Rogério Forcolen, que também deu uma super contribuição pra gente, com grandes personagens, como o Galdério Nersi. Lá naquela época, já uma transexual chamada Rebeca. Um técnico de rádio chamado Pandolfo. Enfim, entre outros tantos. Zé Vitor Castiel, um monstro também do teatro e da comédia. Entre outros tantos. E eu era o âncora deste programa. Então ali começou o meu flerte com o humor no rádio. Então tu percebeu que em 2023 faz 30 anos que tu trabalha com comédia? 2023 faz 30 anos que eu trabalho com comédia. É isso aí, baita conta. Bem lembrado. Mas tu era um cara da comédia antes ou tu caiu porque o programa estava no horário que tu fazia ali como locutor? Ou tu já era um cara da comédia? Eu era o locutor do horário, exatamente. Eu era o locutor das 10 da manhã às 2 da tarde e o programa começava ao meio-dia. Então estava dentro do meu horário. Então, pô, vamos aproveitar ali e tal. Eu era um talento emergente, digamos assim, no rádio. Eu tinha começado na Atlântida em 89. Então de 89 a 94, esses anos aí eu passei tocando música, fazendo a programação da rádio e tudo mais. Mas me envolvendo, já começando a me envolver com os bastidores, não só o comunicador da rádio. E a partir desse momento, então, eu passo a flertar com a comédia. Ok, um abraço. Não, eu quero muito entender o que que te faz rir. Porque tu tá há 30 anos sendo Cicerone, sendo Escada, apresentando os maiores comediantes do Rio Grande do Sul. E sem saber fazer rir. Não é verdade. Porque fazer rir não é a minha. Não é a minha. Cara, eu posso ser um cara sarcástico, eu posso ser um cara sagaz, eu posso ser um cara oportunista. Eu tô falando em fazer rir, em fazer comédia e tal. Mas eu não tenho um grande talento pra escrever um texto e levar pro palco, como vocês têm, e fazer a galera rir. Não é a minha essa. Mas é um outro estilo de comédia. É um outro estilo, eu discordo. É, entendi. E eu cresci te ouvindo rindo. É, mano. Tu sempre foi um cara engraçado pra mim. E eu conheço vários caras que escrevem e não são comediantes. São roteiristas de comédia. É, sim. Não necessariamente o cara precisa escrever e tem grandes comediantes que não escrevem. E tu já recebeu no teu programa grandes comediantes que não fizeram rir no rádio. É, é, é. São, são... É diferente? São arenas diferentes, né? Porque essa arena do palco, ela é nova, né? Dos teus 30 anos, ela existe popularmente 5, 6, a 10 no Brasil existe. No Rio Grande do Sul, muito menos. Sim, muito menos. Verdade, cara. Mas o que que me faz rir? Essa é a pergunta. O que que te faz rir? Faz 30 anos que tu tá cercado pelos melhores comediantes do Rio Grande do Sul. Sim. Faz 30 anos que todo mundo que é bom no Rio Grande do Sul tem que tá do teu lado. Tá do teu lado. É uma colocação essa, eu fiquei tonto até com essa colocação. Mas tem que tá. Queria rebater, dizer, não. Sim. É uma questão de oportunidade também, né? Porque, porque... Enfim, cara, eu sou do tempo do André Damasceno, sou do tempo dos Disco Cuecas. Que estavam do teu lado. Que estavam... Não estavam do meu lado, exatamente. É porque eu não trabalhei com eles no rádio, né? Eles eram anteriores a mim no rádio. Os Disco Cuecas, eu era ouvinte de rádio e já ouvia os Disco Cuecas na Rádio Universal, onde eles tinham o programa. E, pô, que época maravilhosa. Até agora me deu uma palpitação aqui, porque era bacana de ouvir, cara. Júlio First, João Antônio Badaró, Beto Roncaferro, o Gilberto Bagual Trave. Vocês lembram? Vocês têm conhecimento sobre esse tempo e essas pessoas? Eu não tenho conhecimento, mas na minha época de Rádio Gaúcha eu levei eles. Porque eu sei que existe, sei que existiu. E aí acho que era aniversário de 30 anos, talvez, há uns 10 do Disco Cuecas. E eu levei eles. Cara, eles faziam paródia, faziam imitação, aplicavam trote. Todos eles músicos. Todo mundo acha que tá fazendo coisa nova, eles faziam isso há 30 anos. Não, eles faziam isso antes, muito antes, exatamente. Anos 80. Exatamente. E tu acha o disco deles na internet? É muito bom isso. E ainda é muito engraçado. Ainda é muito engraçado. Eram muito caricatos, inteligentes, homens de rádio. Todos eles homens de rádio também, né? Todos eles engraçados. Todos eles engraçados. Mas o que me faz rir, cara, o que me faz rir é a inteligência me faz rir, na real. Se tu vem com uma piada chula e uma piada inteligente, eu vou rir da piada inteligente. Eu acho que hoje a gente vive esse tempo da vigilância sobre o humor. O que se fala, o que pode se fazer, com quem que a gente pode fazer o humor. Eu nunca gostei do humor pejorativo. Do humor que o pânico surfou durante muito tempo, que era humilhar as pessoas pra fazer as outras pessoas rir. Cara, eu não gosto disso. Esse humor de rádio não te pegava, então? Não, não me pegava. Isso não me pegava, cara. E eu sempre disse, no tempo do cafezinho e agora no tempo do pretinho básico, a gente não pode fazer isso. Cara, e aí veio o tempo e mostrou que de fato a gente não pode fazer isso, cara. É feio fazer isso. Se tu tem uma piada que ridiculariza alguém e 99 pessoas deram risada, mas esse alguém chorou, cara, não valeu a piada. A piada, ela é inclusiva, né, pela natureza. A piada tem que fazer todo mundo rir. E pra todo mundo rir, alguém não pode sofrer. Mas existe uma piada que todo mundo rir? Gosto desse debate. Ah, existe, cara. Porque quando a gente faz a piada, a gente tá brincando com alguém. Alguém não é o nosso álbum. Ou com alguma situação. A piada de português. A piada de português, o que ela faz? Ela enaltece a suposta burrice do português. Que de burro não tem nada. A gente sabe que o português não é burro, né? Ele tem uma cultura, ele vive numa cultura diferente. Uma cultura toda específica do seu país. Mas ele não é burro, absolutamente. Agora, quando tu faz uma piada de português, tu acaba por dar risada do português, mas tu não tá machucando o português. Não é como, porra, e agora o próprio, voltar no Léo Lins ali, cara, que fez uma piada com uma criança com hidrocefalia. Porra, não dá pra fazer piada com uma criança com hidrocefalia. Não dá, não dá. Eu tô contigo nessa, nessa eu tô contigo. E tem várias outras. Eu vi esse especial dele. Eu cheguei a ver esse especial dele, que deu toda a polêmica e tal. Tem várias outras, cara. Tem várias outras. Que flerta com escravatura. Tem muita coisa, é muita coisa. É perigoso. É perigoso, é perigoso demais, cara. Mas eu quero só voltar, o Rábio perguntou o que que te faz rir. Então eu vou voltar e vou te ajudar agora a tu responder a pergunta. Obrigado. Vai ajudar o Alexandre Fetra. Ai, claro. Vou, não, vou. Vou ajudar ele, quer ver? O Ricardo Oliveira. Vou ajudar. O Ricardo Tavares Oliveira vai ajudar o Alexandre Fetra. Vou ajudar, quer ver? Quero ver, eu quero ver. Quer ver? O que que o pequeno Alexandre ria vendo na TV? O que que era TV, cinema, sério? Cara, eu ria do Vila Sésamo, eu ria do Pica-Pau, eu ria do Tom e Gerri, eu ria dos Trapalhões, eu ria do Jô Soares, enquanto humorista, eu ria do Agildo Ribeiro, eu ria do Juca Chaves, eu ria do Aritoledo. Costinha. Disco do Costinha. Pelo amor de Deus. Ah, cara, que isso. Mas aí que tá, né, cara. E aí agora a gente bota o pé na polêmica. Cara, o Costinha fazia piada de bichinha. É, a bichinha entrou no bar. A bichinha entrou no bar, cara, maravilhoso aquilo, cara. O Piro na festa, né? Mas de maneira alguma ele ofendia, de maneira alguma ele magoava, de maneira alguma ele expunha de alguma maneira negativa pra imagem daquela pessoa. E aí me ganhava, aí que me ganhava. Se isso responde a tua pergunta, obrigado pela ajuda, Léo. Não sei se isso responde a tua pergunta, porque o Léo me ajudou. O Léo me ajudou. Responde. E quem é que era engraçado na tua família? Na minha família não tinha ninguém engraçado. Era tu o engraçado. Talvez eu fosse o engraçado. Viu? Tu começou o podcast dizendo que tu não era engraçado. Viu? Não, não, não. Engraçado. Eu vou te ajudar. Eu não sou engraçado pra fazer comédia. Vou te ajudar. Cara, eu tenho uma expressão fechada. Quem não me conhece acha que eu sou brabo. Às vezes quem me conhece acha que eu tô brabo. Mas não, a minha expressão é fechada. Tu não pode passar rindo o dia inteiro. Não pode passar rindo o dia inteiro. Eu vou ficar com cãibra o dia inteiro, eu vou ficar assim, entendeu? Então a minha expressão era fechada. Mas, cara, eu era engraçado porque o meu pai era militar. O meu pai tinha uma postura mais séria. A minha mãe, eu acho que até por consequência, por ser casada com um militar e tal, ela também tinha uma postura mais reservada, mais recatada, mais séria. Eu era o mais velho, o primeiro filho e tal. Eu acho que eu era o mais engraçado da família. Que tu conseguia ter liberdade pra ver as paradas de comédia? Tipo, ver um Jô Soares, um Jô Cachaves. Pô, pra um filho de militar ver o Jô Cachaves, que talvez seja o cara que mais foi preso, talvez, entre os comediantes da época da ditadura. Qual é a pergunta, desculpa? Se tu tinha essa possibilidade pra rir. Pra ver essas coisas. Tinha, tinha, tinha. Tu podia ver e tal. Tinha, tinha. Mesmo sendo filho de militar, tu tinha essa cobrança. Não vê o Jô Cachaves, não vê o Jô, não vê o Chico Anísio. Tinha, inclusive tem uma passagem, cara. Olha que loucura, que loucura que tu trouxe pra minha cabeça agora. Tem uma passagem, eu li um livro que me marcou muito na adolescência, antes da vida adulta, chamado O Anedotário da Rua da Praia, de um cara chamado Renato Maciel de Sá. Não sei se vocês já ouviram falar. Devem ir atrás deste livro, porque é como o livro de título diz, O Anedotário da Rua da Praia. Histórias que aconteceram na Rua da Praia e adjacências em Porto Alegre, sei lá, nos anos 40, nos anos 50. E tinha, tinha, tinha personagens incríveis, como o Odoni Greco, o Barão de Dararé. Cara, era maravilhoso e era um livro engraçadíssimo e eu lia antes de dormir. E cara, muitas vezes o meu pai foi na porta do meu quarto, bater na porta e dizer, pô, pode rir mais baixo aí que eu quero dormir? Bah, isso é maravilhoso. E essa história é maravilhosa, né? Tipo assim, pô, eu já era, já era, eu ria com muita facilidade e eu ainda, graças a Deus, tenho uma vida que me permite rir com muita facilidade. Sou rodeado de pessoas felizes, né? E vocês estão nessa lista e eu rio com muita facilidade. Então, por isso que eu sou apaixonado por comédia, por isso que eu faço programa de humor, por isso que eu sou apaixonado pelos humoristas que levam alegria para as pessoas, por isso que eu sou sócio, né, de um clube de comédia. Porque eu acredito nisso, cara. Lá no meu Instagram, na minha bio, tu vai ver lá, é, levar alegria e humor para as pessoas. Tipo assim, cara, isso é alimento, né, cara? Alimento, alegria, humor, dar risada é te alimentar, alimentar a alma. Como é que o Poa Comedy Club chega na tua vida? Porque tu já tá, tu já era um cara que tava no maior palco de comédia do Rio Grande do Sul, que era o cafezinho, que foi Atlântida, que é o pretinho básico, como a gente brincou aqui. Os maiores comediantes sempre estiveram perto da Atlântida. Por isso que a gente criou o Ateli Comedy Club, porque a gente acha que hoje tem uma demanda de muitos humoristas girando no Rio Grande do Sul por conta dos comedy clubs. E aí, às vezes, esses caras não têm um espaço na Atlântida, então a gente abriu um espaço na Atlântida. Agora, todo cara que quiser vir, ele vai ter um lugar para vir. Pô, aliás, o nome é maravilhoso, Ateli Comedy Club. Muito obrigado. Parabéns pelo nome. Muito obrigado. Como é que o Poa Comedy caiu na tua mão? E tu achou uma boa ideia. Quer saber? É, vou abraçar essa parada aí. Porque é uma coisa nova. Começa com um grande cara, que é o Luciano Bart Lopes, que é meu amigo da vida. Começamos a trabalhar juntos em 1997, lá na Pop Rock. Ele entra como estagiário de eventos na rádio e tal. E vai subindo, vai crescendo. Aí eu saio da rádio, há uma ruptura profissional entre nós dois, mas a amizade seguiu. E aí, em 2020... Aliás, 2019. Dezenove. Dezenove. Dezoito para dezenove. É, um pouquinho antes da pandemia ali, seis meses antes da pandemia. Ele me falou, ó, cara, tô montando um projeto aí com o Tiago Ventura, né? Um dos maiores do stand-up do Brasil, o Afonso Padilha e o Nando Viana. Que é, a gente vai estar montando, estudando a possibilidade, a viabilidade de montar um Comedy Club. Como é que tu vê isso? Eu falei, não, eu vejo isso comigo dentro. Tipo assim, eu quero fazer parte desse negócio. Aí ele consultou os caras, ó, o cara tá, não sei o que, tá, tá dentro, vamos entrar. E aí, cara... Tu não conhecia o Tiago Ventura, o Afonso e o Nando. Eu não conhecia nenhum dos três, pessoalmente. Sim. Pessoalmente não conhecia os três. Conhecia de YouTube. Não, e a história de como nós nos conhecemos, ela também é maravilhosa. Aí o que acontece, cara? Em 2017, a Rodaica e eu, a gente encaminham um movimento de levar os filhos pra estudar no exterior, né? E aí a gente tem que abrir uma frente no exterior. E a cidade que a gente escolheu é Orlando, na Flórida, que é onde é a Disney, a Disneylândia. E aí estamos nós lá, já sócio do Poa Comedy Club, tendo falado só com o Tiago, com o Nando e com o Afonso, mas nunca visto, nunca nos vimos pessoalmente. E eu tô aí eu andando pela Disney, numa noite lá, caminhando pela Disney lá e tal. Daqui a pouco, cara, não é possível, mas aqueles caras ali são os meus sócios no Poa Comedy Club? Ah, não, cara. Cara, e aí eu chego por trás do Tiago Ventura, eu toco no... Ô, meu, e aí? E ele olha pra mim e diz... Cara, tu não é meu sócio no Poa Comedy Club? Ah, não. Eu sou, cara, olha que loucura. É quase uma esquete de comédia aí. Cara, a gente foi se conhecer dessa maneira absurda, absurda, assim. Foi muito legal, cara. São caras muito bacanas, cara, de uma sagacidade, de uma inteligência invejável, assim. Os três caras, o Nando, o Afonso e o Tiago, são maravilhosos. E tu como uma pessoa nascida em Porto Alegre, certo? Certo. Certo. Como é que é pra ti ter um clube de comédia em Porto Alegre e ver esses que estão na volta de Porto Alegre? Tem Canoas, Boteco, tem o São Léo lá em São Léo, tem o nosso Comedy em Cachoeirinha, tem outros por vir, enfim. Como tu vê esse movimento na tua cidade, esse movimento também no entorno, esse aumento, como o Rafa falou agora. Floripa, tem quantos comediantes... Tu tem noção da tua importância pro humor do Rio Grande do Sul? Não. Por isso que a gente te quis no primeiro ano. Exatamente. Obrigado, mas eu não tenho, cara. Será que eu tenho importância? Tem, tem. Tu abriu um clube de comédia e tu tem espaço pra comediante do teu programa de rádio há 30 anos. Hum... Ah, pode ser que faça sentido. Tá. Mas, cara, o que eu adoro no Pô A Come de Clube, cara, é estar lá e ver a energia daquele lugar rodando, cara. As pessoas que vão lá, elas vão lá pra ser feliz. E elas saem de lá felizes, cara. Isso é maravilhoso. Tu vê uma fila gigantesca se formando pra sessão. E aí, enquanto as pessoas estão lá dentro dando risada, cara, isso é mais do que o salário, é mais do que o resultado da empresa. Isso pra mim é fantástico, cara. E de novo, é aí que eu me realizo. É aí que eu me realizo. Levando alegria pras pessoas. Levando entretenimento. Alegria pode ser... O entretenimento pode ser em forma de música, pode ser em forma de piada, pode ser em forma de comida. Comida é alegria também, né, cara? Tu que sabe, né, Léo? Muita alegria. Então eu me realizo aí, cara. Eu sou feliz aí, cara. Vendo as pessoas sendo felizes com aquilo que eu ajudo a promover. Tu percebeu ou tu escolheu Orlando por causa disso? Porque, pelo menos pra mim, Orlando é a maior cidade sinônimo de alegria no mundo. Ah, sem dúvida. Porque quando a gente fala de Disney, a gente fala de Orlando. Acho que nada é mais alegria do que Disney. Disney universal também, né? Acho que nada é mais alegria do que essa cidade. É, é verdade. Cara, na verdade, a escolha pro Orlando se deu também em função de amigos nossos que estavam fazendo esse movimento ao mesmo tempo. O nosso primeiro desejo era Miami, que fica três horas e meia de Orlando, mais pra baixo, mais pro sul da Flórida. E aí quando a gente começou a entender e conversar com amigos, Ah, nós estamos indo pra Orlando, nós estamos indo pra Orlando, então nós vamos pra Orlando também. Vamos todo mundo pra Orlando e vamos fazer uma república de Porto Alegre lá em Orlando. E foi assim que foi, cara. E tu já foi ver comédia na gringa? Já foi em clube de comédia nos Estados Unidos? Já fui em clube de comédia nos Estados Unidos, cara. É um troço mágico. É, em Nova York, na Broadway, tem uma ruazinha, que eu não vou lembrar o nome dessa ruazinha, que ela tem um clube de comédia do lado do outro, são uns oito clubes de comédia, um do lado do outro, cara. E são assim, são, são muquifos. 50 cadeiras. É, não é um troço com toda a modéstia e humildade, como o Porto Alegre Comedy Club, que é um lugar bacana. É um estádio, Porto Alegre Comedy Club, perto desse. Isso, é um lugar elegante, cara, que tu entra e vê que tem o cuidado ali. Tem um técnico de som, tem luz. Tem ar-condicionado, né? Tem um ganheiro muito além do decente, né? Tem um cardápio, tem uma tecnologia toda por trás do negócio. Mas eu fui num clube, num comédiazinho, eu não vou lembrar o nome do lugar, cara. Fui ver um cara lá que também nem sei quem era, tava passando na hora ali. Ah, tem uma fila aqui, vamos entrar? Vamos. Quanto é que é? Seis dólares a entrada. Então, tipo, pô, seis vezes trinta reais a entrada, né? Pra tu ver um comediante. Não tem no Rio Grande do Sul ingresso a trinta reais, praticamente. Não tem, não tem, não tem. Mas também por isso, né? Porque a estrutura ainda que seja em Nova York, na Broadway. Claro, é isso que eu tô dizendo, porque lá é muito popular. E outra, e outra, e como tu falou, no Marroco tem oito. Exato. Mas em Nova York tem mais, tem os principais, que é o Cellar, que aí vai um Chris Rock testar o material do Oscar, entendeu? Cola do nada lá, vai um, sei lá, um Jerry Seinfeld, vai ter os grandes comediantes do mundo pisando lá. Porque lá também, Nova York, ela é a capital do stand-up, se for parar pra ver, né? Nova York é, tem oito comedy clubs na mesma rua, cobrando barato pela concorrência. E eu tô muito feliz com esse momento do Rafinha Bastos também, cara. E na gringa é piada. É mágico pra nós. Porque é maravilhoso o que o Rafinha fez, cara. Ele bateu no teto como comediante no Brasil, não tinha mais pra onde ir. Ele ia ficar fazendo stand-up, lotando casas até o fim da vida dele no Brasil. Mas deu, cara. Agora eu quero fazer uma coisa diferente, agora eu quero ser um cara do mundo, eu quero fazer rir em inglês. Cara, o que o Rafinha fez é um salto que eu não sei se vai ter mais alguém no Brasil que vai fazer o que ele fez. Cara, a gente tem gigantes como ele, tem o Whindersson Nunes, tem o Danilo Gentili, tem um monte de cara bacana. Ele furou a bolha. Mas ele furou a bolha. Ele furou a bolha. Ele é do mundo. Tá fechando, 19 minutos. Agora que foi bom. Mas eu preciso fazer a última pergunta. A última pergunta vai ser a mesma pra todo mundo que sentar aqui no nosso... Passa aí na palma, passa aí na palma. Passa aí na palma. Qual foi a piada que tu mais ouviu na vida? Ah, como é que eu vou lembrar disso agora? Piada que eu mais ouvi na vida. Eu não sei! Não, porque tem a piada que ela é da tua família, que o tio devia contar, o teu pai devia contar, ou a piada que todo mundo te vê e diz, Feter, por favor, me conta uma piada. E tu diz, não, essa aqui, é essa aqui, a minha piada é essa. A piada que tu quiser. Qual é a tua piada? Tu não vai acreditar no que eu vou te dizer agora. Eu vou, porque tá aí dizendo. Mas não me vem nenhuma piada na cabeça. Mas não fico te pedindo pra contar a piada do Joãozinho, pra fazer os personagens... Ah, mas a piada do Joãozinho, ela é uma piada popular, de domínio público, como todas, obviamente. Mas que tá na voz de uma criança que eu, particularmente, faço a voz. É tua, é tua. Mas eu vou dizer pra vocês, não é que eu não queira, eu não tô conseguindo. Porque tem a pressão do tempo regressivo, rolando aí e tal. Deixa eu ver uma piada do Joãozinho, cara. Cara, que branco que me deu na mente agora. Me dá uma ajuda, me dá um argumento aí de uma piada pro Joãozinho. Ah, na professora, a professora pede qualquer coisa. A professora, é muito bom de fazer a voz da professora. Tu não fica com vergonha quando alguém te pede? Porque tu para na rua, e a professora, tu abastecendo o pão de gasolina e o Joãozinho. Cara, eu... Enche o tanque. Porque tem, só um parênteses, porque tem dentro de mim um conflito, que é o seguinte. Eu sou quase um senhor de idade, né, com 56 anos. Eu sou pai de família, eu sou empresário, eu sou, porra, eu atuo em várias frentes, numa frente executiva dentro de uma empresa como a RBS. E, cara, e às vezes eu fico pensando, eu vou no supermercado, cara, e olho pro lado, as pessoas só estão me olhando e eu me constranjo, porque eu fico pensando, puta, cara, esses caras estão me achando ridículo. Sabe? Eu tô lá no microfone da rádio fazendo uma piada de Joãozinho. E tem esse conflito dentro de mim. Quem é que eu sou, na verdade, né? Mas tu viu esse conflito, tu não tava olhando. Tu fez a voz do Joãozinho, o Léo abriu um sorriso. Ele tava sério te olhando. É mesmo, cara. Porque é engraçado, eu amo a piada do Joãozinho quando ele pega o pai beijando a empregada. Ah, essa é boa. Essa eu vi tu contar e tu, eu não sei se tu não conhecia, eu vi ele contando pra ti, eu não sei se tu não conhecia essa piada. Talvez eu não conhecesse. Mas tu te pegou muito essa piada. É, essa piada me pegou muito. Vamos, você me lembra, me lembra dela. E o Joãozinho passa pelo quarto da empregada e tá o pai dando um beijo na empregada, né? Dando um beijo na empregada. E aí, não, eu acho que é o contrário, cara. Ah, é o contrário. É o contrário. O pai passa pelo quarto e o Joãozinho tá dando uns beijos na mãe. Aliás, o Joãozinho passa pelo quarto e o pai tá dando uns beijos na mãe. Daí o Joãozinho vai... Pai, vou contar pra empregada. Essa piada é muito boa. Isso é maravilhoso, cara. Por que a inversão? É uma perspectiva maravilhosa. É maravilhoso, isso. Isso é uma piada... Pai, eu vou contar pra empregada. Isso é uma piada inteligente. Isso é uma piada inteligente. Porque ela segue uma lógica do Joãozinho e o pai que traga o empregado. E tal, mas ele inverte toda a lógica. Ela não magoa nenhuma pessoa. O que que ela faz? Ela quebra ao meio a instituição, o casamento. E tu conta a ela sem contar o que realmente aconteceu. Exato. Todo mundo já entendeu. Tu não esclarece, tu não abre a ferida. Mas todo mundo entendeu o que aconteceu. Alexandre Fetter. Eu vou ficar com essa aí. Muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, cara. Parabéns e vida longa pro ATL e Comédiclândia. A nova casa de comédia da Atlântida, o novo podcast da Rede Atlântida, uma vez por semana, mas talvez mais. A gente tá estudando botar isso mais de uma vez por semana. Léo Oliveira, beijo pra ti. Parabéns, caras. Parabéns. Obrigado.